Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer uma unha para o Halloween, vamos lá? Eu vou começar passando a Evo Base Seda da coleção Evolution Híbrido da DNA Italy, porque os esmaltes têm efeito gel e essa base serve para manter o efeito gel. Usei o black, duas camadinhas e nós vamos fazer um esponjado com o ice, que é um branquinho, e o stone, que é um cinza bem escuro, também da mesma coleção. Vou pegar um pedacinho de esponja de louça mesmo com uma pinça para me ajudar a esponjar. Vou colocar o stone e o ice. Primeiro nós vamos esponjar com o stone, eu coloquei em cima de uma caixinha de leite mesmo, dou pequenas batidinhas para deixar o efeito mais sutil e vou batendo aleatoriamente na unha. O black que eu usei por baixo, ele é um dos pretos mais fáceis que eu usei até hoje. Foi muito fácil dar acabamento nele e ele ainda de quebra tem um efeito gel, né, como todos dessa coleção. Agora eu faço o mesmo com o ice por cima, batendo também de forma aleatória, de modo que mostre o pretinho, o cinza e ele também. Agora pra deixar o branquinho um pouquinho mais apagado, eu venho com o stone de novo e bato ele em alguns lugares em cima do branco. Não tem regra aí, esponjar aleatoriamente, sem fazer muita força, pra ficar um resultado bem rústico mesmo. Esponjado feito, é hora da gente carimbar. Vou carimbar esse desenho de teia da plaquinha DRKA com preto pra carimbo da Ritz. Pra quem pergunta, o carimbo que eu uso é o da Faber Nails, que é muito bom. Agora pra ter o efeito gel se manter, eu vou usar o Evo Top Coat, que é o top coat dessa coleção. Vou passar uma acabada bem generosa pra não arrastar o preto do desenho. E agora uma camada de uma cobertura fosca, pra deixar ainda o resultado mais interessante. Eu gosto muito de cobertura fosca, se você gostar, passa também. Agora é hora de limpar os cantinhos, dar o acabamento. E não precisa de usar óleo secante, pois a gente usou cobertura fosca. O resultado ficou esse. Bem interessante. Os produtinhos que eu usei estão todos aqui na descrição. Se você gostou, se inscreve aqui, que tem vídeo toda semana, tá? Um beijo! Um beijo! Um beijo!